Eu tenho uma mina gostosa Eu sempre vejo quando passa de shortinho Dá pra ver na cara que ela é habilidosa E da janela vejo ela olhar pra mim Sabe que é gostosa, a musa preciosa Já me avisaram muito bem do teu jeitinho Rebora gostoso, desce e faz de novo Já tem prioridade no meu contatinho E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo Se hidrota de novo, pra sentar de novo E amanhã, cê vem pela manhã, cê vem pela manhã Cê vem pela manhã, cê vem pela manhã, cê vem pela manhã, cê vem pela manhã E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo E amanhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo E amanhã, cê vem pela manhã, cê vem pela manhã, meu bem Preparada que o pé não faz gostoso Se hidrota de novo, pra sentar de novo O Didi Renal Ferreira, além de 2, 2, 1, a máscara das traduções